Procedimento para Particulado Respirável Inalável para Diferentes Agentes Qual o limite utilizar? Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Hoje no nosso episódio da série Analytics Responde a dúvida é Procedimento para Particulado Respirável Inalável para Diferentes Agentes Qual o limite utilizar? Você tem essa dúvida? Essa é uma questão que pega aí para você Fica aqui no vídeo que nós vamos falar sobre isso Então vamos lá, eu vou partir do pressuposto aqui Se você está me assistindo, você sabe o que é um Particulado Inalável E o que é um Particulado Respirável Se não, volta aqui no canal, procura vídeos aí Digita Particulado Inalável, Particulado Respirável Tem trocentos vídeos aí que eu explico esse assunto Mas essa dúvida aqui é muito interessante Por que ela surge? Alguns agentes apresentam limites Tanto para aqueles particulados na fração respirável Ou seja, aquele que pode entrar lá dentro do seu alvéolo E causar um dano Tanto para aquele inalável Que é tanto o que entra no alvéolo Que para nas regiões de trocas Nas vias aéreas do pulmão E até na região aqui de inalação das vias aéreas superiores Então esse é o Particulado Inalável E alguns limites apresentam os dois E aí, eu tenho que fazer qual? Faço o pior que é o inalável Que está entrando lá dentro do pulmão? Não necessariamente Porque a gente tem que entender sobre a toxicidade desses agentes O que acontece muitas vezes? Esses agentes Eles têm esses limites diferenciados Porque eles causam efeitos diferentes dentro do corpo Então um agente não tem um limite respirável Por que? É assim Ah, é pior É porque ele é gerado Não, é porque o efeito toxicológico Ou seja, o efeito que ele causa no corpo É quando ele atinge o pulmão Se ele parar no seu nariz Seu corpo consegue eliminá-lo sem outros efeitos E aquele agente que tem limite inalável Quer dizer o que? Que quando ele parar no nariz Começa a haver problemas E ali já começa o efeito toxicológico dele Então na verdade Se um agente tem um limite respirável E um limite inalável É porque ele pode causar tantos problemas Quando esse particular atinge A região de troca de gases Ou lá dentro do alvéolo Como também Ou se ele depositar em qualquer região do trato respiratório Então muitas vezes Você tem que olhar a sua operação E ver que tipo de particulado Que está sendo gerado ali Estão sendo gerados particulados de tamanhos grandes Ou seja, inaláveis Ou particulados de tamanho respirável Para você decidir entre um e outro Se for um mix Você tem que avaliar os dois Porque geralmente nesses casos Os efeitos toxicológicos são Para duas regiões diferentes Então aí faz sentido você fazer os dois Mas no mais é você olhar A característica do processo Para ver qual é o tamanho Dos particulados esperados Lembrando que geralmente Quando é uma poeira e etc Um rompimento mais brusco A gente tende a formar particulados de tamanhos menores Quando a gente está falando de fundos Aquecimento A gente tende a gerar particulados de tamanho menor Então olha o processo Se for um mix Talvez faça sentido avaliar os dois Se não avalia um Já atua com medidas corretivas E proteja o trabalhador É esse o nosso papel Proteger o trabalhador E gerar resultado para quem nos contratas Isso é um engenista ocupacional de valor Que tem orgulho dessa profissão E bate no peito Fala Eu sou o HO Que nós viemos aqui Nós do HO Fácil E da Analytics do Brasil Para revolucionar a higiene ocupacional nesse país No mais, se você gostou desse conteúdo Dá um joinha aqui Se inscreva nesse canal Para você receber tudo o que a gente faz A gente produz muito conteúdo aqui E você se inscrevendo E ativando o sininho Você vai ser notificado Desses conteúdos Para tornar a higiene ocupacional fácil para você No mais, continue respirando bem por aí E até o próximo Analytics Responde Tchau 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 Tchau